Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Como eu acordei hoje, estou fazendo comida. Estou fazendo que o sol está perto. Hoje eu já contensei para fazer as coisas, porque hoje eu estou, eu e Deus. Não tem ninguém para ajudar. Mas é claro que se eu chamar, graças a Deus, um monte de gente me ajuda. Até meus fãs, se precisar vir aqui, eles vêm. Mas está tudo sob controle. Para esse lado de ajuda, eu grito para vocês. Eu vou fazer um arrozinho à toscana. Vou fazer feijãozinho. E vou fazer saladinha. E aí pessoal, estão gostando dos vídeos? Espero que sim. Continue assistindo e não se esqueça de deixar o seu gostei. O que houve aí? Açaí? 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 É bom? E aí pessoal, estão gostando dos vídeos? Espero que sim. Que coisinha bagunçada, mamãe. Vai. Fala, hum, que delícia. Fala, hum, que delícia. Não deu. Hum, mãe, gostoso. Gostoso, gente. Nami, nami. Nami, 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 nami. É só o banana? Hum, não, 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 não. Comprei um açaizinho. Aí ela viu o açaí e aí ficou pedindo. Gostou? Deu um pouquinho? Nada não, né? Em nome de Jesus? Dois. É podido um pouquinho, mas... Acontece. Olha, já tomou uma coelha. E aí, como é que faz? Deixa o menino passando de vontade? Não vou. Hum. Ela começa aí, eu comi a terra. E tô bem aqui, vivinha, contando história pra vocês. Hum. Ai, ai. Era bom. Chuvinha. Quando chovia, o cheirinho de terra. Quem nunca, hein? Só quem nunca teve a oportunidade de viver interior, de ver essas coisas. Que todo mundo já progou. Uma aranhinha. Depois que a chuva molhou. Ó. Tá bem aqui na ponta da mesa, aí, na trás do pote. Olha, ó. Não veio nada na coelha. E aí, pessoal. Estão gostando dos vídeos? Espero que sim. Continue assistindo e não se esqueça de deixar o seu gostei. Carro. Tá bom. Aqui, ó. Não é que a coelha, ó. Tá espertão. Tá espertão. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL